outro cavalo sim tá sumidinho acho que é o americano que roubou viu americano tá roubando cavalo direto aqui se ele não tomar cuidado o americano também deixa jogado né então é eu vou ver isso aí deixa eu procurar cadê eu vou vamos lá vou comprar machado para você qual que é o seu nome mesmo filho aí ó daí já dá para pegar a madeira para mim já sim sim e o senhor de barba amarela sou o campeão meu o senhor campeão tudo bem filho desculpa viu eu sou muito ruim com nomes filho tu perdeu até a mochila no assalto não assalto na mochila foi outro erro aí vai fazer vai ter natal aí no rp com certeza fazer nada vai lá pegar a madeira para mim sem fazer nada não tô indo para o leste agora tentar pelo menos né então pega o rory vai e fazendo por madeira para mim e aí o jesus falou 50 centavos cada madeira ele tava fazendo aí eu mesmo pego ah tá bom 50 centavos na na madeira meu eu do céu apesar que você foi apesar que você for explorar o peruso vale a pena viu porque o rapaz para pechinchar explorar os outros que vende as coisas para ele meu eu do céu não é não né peruso não é não né eu que exploro a gente comprava aquelas peles aquelas carne fibrosas lá tudo 12 centavos de dólar da onde peruso que 12 centavos é eu lembro que você comprava tudo de mim eu não sabia o preço a não mas é das carnes eu tô falando ali a madeira agora o saloa a garrafa o máximo que eu tô pedindo tô comprando é 6 centavos a gente caçador acho que não dá para pegar madeira não dá mas tem que dar agora que dá jesus cobrava 80 dólar numa mochila enquanto lá o leste lá tá cobrando 60 eu só quero saber quem que é o gênio que tá fazendo cálculo no leste viu porque ele deve tá pagando aí menos 15 dólares em cada mochila que vende porque não é possível é conta simples é preço é o senhor não negociar lá ele sabe negociar pega valor mais barato a garrafa tava comprando por 10 centavos no começo agora tá 6 sabe quanto que dá de diferença nisso não dá muito dinheiro de diferença eu quero saber onde tá sendo lucro o importante é o meu importante é o teu né então exatamente é um dia você vai trabalhar com artesanato eu quero ver o trabalho que você vai ter fazer uma mochila daí você vai concordar comigo filho eu entendo que é difícil por isso que você quer comprar cara então é daí é um negócio se o senhor tá fazendo mais cara eles vão fazer mais barato eles vão vender mais que o senhor entendeu é e vai ter mais prejuízo também é uma coisa boa verdade então deixa eu ver aqui o senhor bota 957 mandar um bom para ele eu vou ter que pagar eu acho que ele não tá acordado mas tenta acabei de falar com ele o ato e eu e o cavalo que eu achei ali agora o cavalo eu tô feio da porra não fica onde você achou meu cavalo isso daqui não é o meu não é né o senhor não é meu agora eu achei não mas eu acho que não é o meu não com certeza né o seu eu acho que não é o meu tem a pata branca o cavalo se roubou de alguém de novo não ele pegou amarrado é eu achei amarrado foi boa viu o rapaz que roubou o meu cavalo vocês viram quem que era ele tava de azul ou não parecia um bandido isso assim parecia um bandido é ninguém da cidade não é que jeito que ele tava recupera lá tá com uma bandana eu acho que ele tava meio que sem camisa também não entendi então não não realmente rapaz ele vai gastar um canivete no cavalo vai achar cinco carne de caça dentro do cavalo isso daí é genial viu filho parabéns aí quem roubou o meu cavalo na cidade se eu te falar que eu deixei a minha carroça lá em luz porque ela tava travada sabe sim o que que é não tinha nada eles eram canivete né eu não vou mandar com carroça para ficar os bandidinhos de araque tentar roubar toda hora eu vou ficar de boa eu vou subir com o cavalo normal e lá então esse aqui é só meu então só vou conseguir ó te deixei um machado esse machado vai te ajudar muito viu custa 13 dólares esse machado aí eu vou subir agora mas eu vou mandei para o bota rosa eu não sei se o pombo voou voou vocês viram eu não vi voar não que pombo que você mandou mandei um pombo para o bota só que eu não vi se voou a idade chega para todo mundo eu vi tu se abaixando ali naquela hora então acho que voou eu vou pegar as coisas vou tentar achar meu cavalo viu quer meu cavalo não vai jantar não vai jantar é se for para chegar até lá assim então oi você quer e aquele cavalo aqui eu acho que o bota vó rosa chegue viu e cavalo não é meu não sem bota eu não vou subir não na verdade eu voa só que a probabilidade da merda é maior sem ele porque pelo menos ele é mais familiar deles do que eu com os ciganos lá a gente tá subindo para tentar conversar lá sim vai querer eu pego daí não deixa eu ver uma coisa aqui oi tem aqui não mas lá dentro tem eu vou querer comprar suco também peruso vamos ali roi vamos lá compra uns 30 já deixa eu pegar aqui o dinheiro ó a porta tá fechada aqui ó não vai conseguir entrar mais viu tá quebrou velho pelos verdadeiros não sei não tá fechada a porta é a porta é a porta é de é de mola aqui que tá fechado não eu não tô conseguindo entrar tava com o imposto tava né porra é essa aqui é a vida que eu quero ter quando eu crescer aqui ó você já é vagabundo roi é só se deitar lá mas nesse ponto aí não corta vagabundo nossa tá chato fazer rp velho se tivesse número de assalto que tá tendo você viu esse sarnento aqui ó bota rp velho se tivesse número de assalto que ele não respondeu não sei se ele tá vindo tá vindo um louco aí ó e aí o bota e aí e aí e aí e aí e aí e aí o voto onde tá indo guardar a carroça a gente vai subir ou não vai eu não vou pegar minha carroça achei de coisa lá é o único lugar que eu tenho para guardar não tenho artesanato mais não vai que aquele cavalo vinha ué e lá ó eu quero é então peraí é o Calonan Calonan tudo bem filho e aí seu Jesus tudo bem Jesus agora você é prefeito oficial do oeste é isso é o senhor Billy Guerra passou a faixa para mim viu tá eu vou precisar é de uma ajuda de uma conversa futura aí ainda hoje aliás eu também mas não é para hoje só me procurar Jesus tô por aqui viu da paz de eu e o trem o trem é meu ainda eu vou continuar trabalhando normal certo não não tudo bem vamos comprar o suco lá vamos lá vamos lá quer também Calona? cheguei eu vou entrar lá essa porta fechada que eu posso pular a janela tá fechado sim a última vez que eu pulei a janela deu um tiro em mim viu eu acho que é melhor a gente chamar os médicos lá eu acho que é contagioso senhor Jesus quer quantos? eu vou querer uns 5 5 suquinhos 2 dólares vai querer alguma coisa para comer também? e aproveita pois esse salão está falido não tem ninguém trabalhando não o que você quer? eu vou querer uns 5 alguém tem uma arma aí para me emprestar rapidinho 5 sopados? eu preciso de 2 sopados vocês estão gostando de assistir por aí? ótimo continua com a gente calma já te entrego mas se querem assistir por aqui o link da live está na descrição sejam bem-vindos mais 5 sopados 3,75 certo 2 sopados e quanto suco? é o auxílio aqui? sou eu ah, tá eu preciso de 2 meu antigo patrana me reconhece vambora, Rafa Ribe reconhece o senhor eu quero 2 2 ensopados e 2 sucos cadê o bota? tá no fundo, né? certo ele está tirando a calça e botando a bota bota rosa 20 dólares na mão busque o seu cavalo já paguei pro cocheiro já com o rapaz você tem cavalo aqui em armadilha ou não tem o bota? aqui não vamos com o cavalo normal então pega esse cavalo velho aí é de alguém eu acho que não é de alguém não estava amarrado diziam eles estava amarrado mesmo eu acho que é de americano é não que raça que é? dá uma olhada na raça aí é um não é de americano não thunderbird americano não é americano só anda com morgan tênis walker você tem suco aí? sei não, né? eu comprei eu comprei o que você jogou aqui? filho eu tô numa propaganda que eu quero estar dando like olha aí não deu não deu ô galera eu tô ligado que tá com muito AD né velho eu peço desculpa por isso deixa eu esperar os caras saírem do AD eu já vou vou justificar aqui sério? peraí então deixa eu resolver o problema deixa eu dar uma facada no stream vambora Roy eu volto até o amanhecer eu tô de volta se eu não voltar até o amanhecer você espera mais 3 dias que com certeza daí eu voltei vai dar uma merda não, não mas e eu? ah, o G então mas o Botarrosa o G né? a Sandra não vai deixar eles não fazer nada de novo comigo não então vambora não sei não viu mas boa sorte pra vocês lá se vocês não voltar fala Zezinho tudo bom? opa perdão eu tava falando olha os cavalos chamam Zezinho os cavalos chamam Zezinho caralho é o cavalo olha que cavalo bonito Zezinho vou dar o nome dele Zezinho é isso olha obrigado pelo Prime Zezinho fodeu vazou até amanhecer eu tô de volta já tá amanhecendo viu mas enfim como eu sou no presente imagino que eu sou mesmo esse cachorro viu rapaz eu tenho porém a Sandra não respondeu o pombo mas eu sei que o pombo foi pra ela você tá armado né bota sim sim eu vou pra um caminho mais seguro se a gente for assaltado no meio do caminho filho é não sei se vale a pena render não viu você tá indo com muita coisa não não viu só com a minha arma mesmo de comida então vambora então bota rosa eu acho que o caloanã ali tentando fazer algo agora pelo oeste vai ser melhor pra gente viu sim até que fim porque tava perdido viu eu não sei se essas detalhação que tá tendo são parte do cigano o que você acha que é eu acho que não é eu acho que são bandos novos que tão chegando por aí e o pessoal tá meio no desespero viu não sabe muito bem como que funcionam as coisas ah e tão fazendo tudo errado né o ontem subiu na nossa frente acredita acredito acho que foi até você que puxou o braço dele é então não isso daí é coisa do capeta ele provavelmente afundou na terra essa reunião com os ciganos é sobre o que? você já sabe? ou eles que pediu sei lá não eu que tô marcando a reunião é sobre a Sasha ó ó Tatinha você que tá assaltando os outros nessa o porno que? até hoje ó negócio da carroça que ela te roubou sim mas até hoje isso aí tá até hoje porque eu abri um boletim de ocorrência no dia do roubo né não era pra ter aberto mas como eu não tenho embasamento nenhum com nenhum bando criminoso não tem como resolver senão dentro da lei as coisas então eu tentei falar com ela mas a Sandra tava na hora do crime no local do crime então não fazia sentido pra mim ela era cúmplice entendeu? por isso que eu fiquei bravo porque eu fiz uma uma a segurança eu fiz uma reunião com eles de uma hora e meia pelo menos e a Sasha tava presente passou sei lá três dias da reunião ela me roubou de cara limpa no meio de de roads não faz sentido mas tá e você quer ir lá pra resolver isso? pra pegar as suas suas coisas de volta ou o que? então eu quero pra pegar as coisas de volta na verdade eu quero propor uma coisa porque agora os oficiais estão na cola dos ciganos né os lá do leste? hum hum eu denunciei a operação inteira de Munchine ah e você tá indo descer pra lá agora? eu tô indo lá agora porque eu encontrei previamente com a Sandra em Valentine e ela confessou que era uma ideia ela fez tudo aquilo mas também sabe que os oficiais agora estão na bota deles e que se acontecer alguma coisa eu vou de vala né pelo menos foi o que eu entendi só que eu quero propor de eu eliminar a denúncia criminal contanto que a gente consiga aí um uma punição pra senhorita Sasha porque segundo a Sandra ela é muito certa das coisas e ela pela lei cigana a Sasha tá muito errada só que a Sasha seria punida se eu não tivesse aberto um boletim de ocorrência você tá entendendo? um pouco ela disse que como a Sasha tava na reunião e eles não concordam com a atitude dela ela seria punida eles ficaram bravos com ela isso a Sandra me falou então eu vou falar eu vou eliminar esse boletim de ocorrência eu vou desfaço a denúncia dá pra gente cancelar esse boletim de ocorrência contanto que a Sasha devolva as coisas ou pelo menos o valor e dinheiro e ela tenha uma punição adequada ao crime que ela cometeu eu tava achando que isso aí seria algo a mais assim em relação pro pessoal daqui do Oeste mesmo não não tem como provar que é eles que tão fazendo isso então eu achei que você tava sabendo de algo por isso que ia ter essa reunião não eu tô levando sei que você é um rostinho familiar e não sei se você é apaixonado na Sandra quem sabe vocês reavivam aí se a gente voltar bem de lá viu que que é se a gente voltar vivo de lá é o que eu disse eu acho que ela não vai te matar né filho não ela não vai o problema é aquele cigano Jesus é o resto do pessoal entendeu sim quais são os piores ali vou te falar aquela Sasha mesmo eu não gosto dela sim eu acho que o Drago é uma pessoa eu não sei se o Drago é confiável eu sei que ele é o braço direito dela pelo menos ele tá sempre ali ao lado tem um tal de sombra também que eu conheci em Valentine parecia um cara meu meu do céu amém xazora não o sombra é aquele aquele adolescente lá né não é o sombra é uma criança não o sombra é um grandalhão que tem lá o rapaz tem a voz grossa aqui não é muito bom passar aqui dentro não porque sempre tem o chalí viu já tá com o teu rifle mas eu acho que é o que tava ali atrás que não é o fiotinho caralho quase que deu ruim aqui galera quase que deu ruim ali viu acho que agora a gente tá seguro mas é bom a gente inclusive reafirmar esse negócio de leste contra o oeste eu quero ver eu acho que eles não vão confessar né se eles estão fazendo isso ou não mas aproveitando que você tá ali é bom a gente falar sobre isso tá porque você quase quem sofreu a consequência foi você você quase foi assaltado é bom falar se é do eu quase fui morto desmaiaram lá fica esperto com o gatinho que tem aqui viu eu acho que ele não tá aqui agora mas enfim ele é carinhoso inclusive ele foi me dar um abraço esses dias pulou em cima de mim então você tá errando o caminho tá não não a gente tá indo pra lá amém quer mais longe deixa eu perguntar o Dom já foi de boca já não mas é promotora tá atrás dele não tem que ver o Dom mas tá querendo a localização do Dominique ele tá por aí ainda acho que ele tinha eu não vi mais ele a última vez que eu vi eu fiz o casamento dele da Emé faz uma semana não da Laura é perdão meu eu do céu a Emé é que eu fiz o casamento dela também mas foi um muito tempo atrás doutor Antony dela ah fala Paulo tudo bem não é pelo me contrato de segurança Trindade vambora ô Tatinho vambora como que dá se você for colar no oeste com nós a gente podia fazer um bando reforçado ali mesmo mas é pacificador né pra ferrar os saco o Drago né eu não vou não vou muito na cara dele mais não mas por que você não conversa tenta resolver isso eu não acho que vale a pena eles tendo a força sendo a força do leste em relação a bando criminal vale a pena eles continuar com toda a força ali e mantendo os negócios o problema que tá acontecendo agora o maior inimigo não vai ser nem o leste por parte deles são os novos bandos que tão surgindo esses assaltos desenfreados que eu duvido que é tudo deles rapaz e eu e aí nossa você tendo o que tá acontecendo é uma coisa tá sendo tão por isso que eu acho que são novos bandos aí de um pessoal que não tem muita experiência porque assaltaram com oito ontem oito pessoas coisa boa fizeram assalto com oito aí era pessoal fugindo sabe parece que o demônio puxado pra baixo da terra pelo head eu também acho que não é pelo que você tá falando não parece ser algo dos ciganos não deixa eu te perguntar uma coisa volta rosa pela tua experiência pelo tempo que você passou no leste você acha que é muito descentralizado o poder ali porque várias vezes parecia que a Sandra tinha uma opinião sobre uma coisa só que os ciganos agiam de outra forma ou ela era uma dissimulada então é porque parece que a Sandra é a cabeça né sim eu tenho certeza que sim mas o a Goldraga é como se fosse o braço direito e as vezes eu acho que tem vezes que eles tomam algumas atitudes que não são que todo mundo não consente entendeu entendi aí vai lá faz isso e depois eles resolvem não é uma coisa que eles passam na hora pelo que eu vi lá né inclusive o Draga assume dele que puxa as vezes as coisas as vezes sem nem ter alguma coisa com a Sandra sem nem falar nada com a Sandra tá isso que eu ia perguntar uma coisa pra você agora em relação a isso vamos combinar uma coisa certa aqui pra gente não chegar perdido lá porque eles vão achar estranho a gente chegar junto até eu tô um pouco perdido porque eu achei que era pra outras coisas não 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 mas peraí existe esse assunto que é incomum nosso que é a segurança do oeste que não tá que tá acontecendo uma salda desfriada a gente precisa averiguar a gente combinou inclusive de sempre perguntar primeiro pra depois atirar ela falou olha se tiver qualquer desentendimento mande o pombo vem a gente vai conversar sobre isso e a gente vai desenrolar alguma coisa se é de autoria nossa ou não então isso que a gente tá fazendo é o certo de se fazer é um assunto que é pertinente a você não é? sim então pronto valeu retrox o que? você falou que queria alinhar pra gente não chegar perdido? sim você vai falar sobre isso você vai falar olha eu vim com bota eu quero falar primeiro sobre a situação do roubo e depois a gente vai estender pra um assunto que é um comum é incomum entre todo mundo mas eu acho que não tem importância de você participar disso porque é uma coisa que já é conhecimento público que eu fui roubado e a Sasha eu já falei pra todo mundo que foi ela eu já tava sabendo também disso aí então foi ela sim eu tenho certeza o problema é que ela se vitimizou de um jeito que meu eu do céu viu ela tem um jeito estranho sabe uma vez a gente tava no salão ali eu não fiz nada com ela ela começou a me chamar de machista é foi exatamente isso que ela apelou pra mim viu falou que tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo que eu não deveria tá acusando ela eu falei sério isso meu eu do céu então é melhor você sentar quando ela sentou eu falei olha antes dela sentar eu bota rosa eu falei assim essa mulher oficial tá usando um sapato preto com bico branco eu falei desse jeito e quando ela sentou eu falei dá uma olhada no sapato dela porque ela tava com a saia tampando eu não poderia ter visto a cor do sapato dela eu falei no dia que eu fiz a queixa só que daí foram revistar o cavalo dela e as coisas não tinha mais nada é claro que não ela voltou depois de 35 minutos passeando de crime vai ter alguma coisa e se volta com alguma coisa também pelo amor de deus né é não ela voltou com a mesma roupa e já ela voltou não é tão inteligente mas uma vez mesmo eu tava eu peguei um cavalo foi nessa região aqui nessas montanhas aí eu tava a pé correndo atrás de um cavalo seu pai eu achei um cavalo e peguei tinha a cela e tinha tudo não era um cavalo bom aí eu tava indo lá pra Nesburgo resolver umas coisas que eu tinha com um rapaz e quando eu passei lá dentro de Van Rony lá tava todo nos ciganos aí ele foi e me parou lá e falou que o cavalo era roubado não sei o que aí eles me enlaçaram né de falar pra ter uma conversa ali em cima e todo momento essa sacha botando lenha na fogueira foi uma coisa pequena entendi potencializando uma coisa que não fazia sentido que era que era só um cavalo que eu peguei que eu não tava no meio do nada e ela lá botando lenha na fogueira ela tem um temperamento estranho e eu não tinha nada contra ela vi até achei simpática fala francês muito bem inclusive sim ela chama a gente de como é que é miss como é que é monsenhor é alguma coisa assim sim e os cavalo tá assado já viu olha pra você ver dá dó do animal porque ele fica tudo eu acho que os cavalo é de alguém de armadilho mas enfim não tô passando canivete não tô fazendo nada é um empréstimo considera isso dízimo é monxerri que ela fala né monxerri é monxerri tá eu e bota rosa danadinha e aí o pc conseguiu arrumar vambora né tamo perto já problema eu tive uma conversa amigável com a sandra em valentine a gente combinou de se encontrar novamente até mandei um pombo ela falou que ela tava ocupada que poderia ser no sábado mas ontem era impossível eu não sei de repente hoje eu sei que o pombo foi pra ela se não for ela a gente pode falar com o drago mas eu não sei se ele vai ser tão amigável aliás mas o silêncio a sandra vai ser agora eu acho que não tem porque ela não ser se for pra tratar sobre essas coisas a gente tem que também não chegar esculachando não mas não tem o que esculachar eles tem uma coisa de interesse você imagina o seguinte você tem um irmão inconsequente e você tem um grande negócio onde você é responsável por tudo e por algumas pessoas o teu irmão inconsequente compromete esse teu negócio você gostaria de resolver isso de que forma você vai passar o pano pro seu irmão pra ele continuar fazendo cagada é isso que eu quero falar pra eles porque assim o meu boletim de ocorrência tá aberto e a única pessoa que pode fechar ele sou eu se a Sasha me devolver as coisas não precisa nem ser os arcos ela me dá o dinheiro e existir alguma coisa eu retiro a queixa só que assim eu quero saber eu quero fazer essa reunião longe dela porque meu eu do céu ela vai se vitimizar ali e eu duvido que a Sandra vai apontar o cano de uma arma pra cabeça dela já estiver perto não vai querer nem na hora nem falar nada fazer nada contra ela é a sinopse do pick blinders esse daí né fala o Fiego Alves chegamos você diz que a morte é como o vento vamos ver pra que lado sopra é deve ser um seguidor ah não é uma saia deixa eu ver isso daí é um grande corno senhorita tudo bem filha tudo tudo certo filho sim ah meu Deus ah doutora Lula rapaz e eu tudo bem eu achei que você estava com uma bota rosa de longe a gente achou que era uma bota rosa de fato não uma saia rosa só sim deixa eu te perguntar se vocês não viram tem alguém aqui no salão tem a dona tá ali só um minutinho tá eu preciso dar uma meditada aqui senhorita tudo bem filha desde minha trabalhando tudo bem meu eu você não é Thalia tudo bem Thalia tá diferente viu eu sim meu Deus eu acho que você já mudou o caveiro umas 15 vezes viu filha não mas o cabelo o senhor até comentou lá em armadilha quando você me viu o cabelo preto eu falei mas eu tô familiarizado com teu cabelo mais claro mas de fato eu lembro sim não mas eu tenho que voltar na clínica pra ver você diz que a morte é como o vento vamos ver pra que lado sopra eu falei com o médico o médico falou que é pra eu voltar depois de um dia lá na clínica lá em Valentânia pra ver se eu consigo voltar meu cabelo pro branco que é a cor sabe deixa eu te perguntar uma coisa desde manhã fazendo comida que os mercados estão sem comida você tem notícias da Sandra notícia sim eu mandei um pombo pra ela um pouco mais cedo eu sei que o pombo foi só tenho só tenho notícia do meu pai deve estar com meu pai certo eu gostaria de falar com ela você poderia mandar um pombo pro seu pai só pra falar que eu tô aqui enfim tá bom vou mandar você é filho do Drago né sim do Drago certo tudo bem eu vou ficar esperando aqui a Italia tá me ouvindo? é o Lola aqui Lola Lolo Lolo Lola que silêncio gente você vê climão né mas só tem assassino olha isso você vê esses americanos não falam nada fica aqui o dia inteiro né Dalia culpando cadeira e você pede cliente por causa disso enfiando faca ameaçador demais velho ai ai o que vai os negócios lá Lola tô descobrindo as coisas ainda lá então você tá fazendo que negócio Lola taverna taverna onde são Denis no pântano baiu hum mas ficou ai eu peguei recentemente é aquela ao lado da fogueira ou não é é é uma boa taverna viu sim tem umas mulheres meio aço enhada lá viu acho pra mim não tem ninguém lá não quando eu entro é então pra você ver eu acho que só na hora que você não tá lá falando em aço enhada Dalia quanto que você vai tirar essa indecência da parede filha indecência vem aqui pra você ver posso dar licença Dalia eu vou vou entrar aqui olha olha esse negócio aqui e pouca vergonha filha nossa meu eu do céu que isso nossa eu vou botar rosa pelo amor de eu né filha é sério mesmo que você vai ficar nela vai ficar comendo rápido não né eu tenho a doutora esposa já não preciso disso não olha a Sandra dificilmente responde povo viu por isso que a conselha não manda pra ela até eu mando ela não responde eu já mandei você não respondeu de novo tá casado com quem bota rosa é melhor não falar sobre isso mas eu não tô casado ainda vou casar daqui um tempo peraí eu acho que eu lembro uma situação onde vocês estavam juntos não tava ah era outra doutora eu acho antes da Lola largar aí eu lembro lá em Sendeni a gente tava lá você chegou e enfim até defendeu a honra me laçou algumas coisas assim ah não aquela ali era a Bethany foi eu lembro disso daí mas eu não tinha nada com a Bethany não a Bethany era amiga tava treinando o cavalo dela aquele dia aí eu passei por lá nós tava treinando o cavalo dela e aconteceu o que você vem achando filho em relação a ao teu novo ofício você prefere treinar cavalo ou a ferraria rapaz a ferraria dá dinheiro né Jesus dá muito dinheiro inclusive viu o Constâncio era milionário meu eu do céu dá muito dinheiro mesmo então fala seu porco como que tamo até porque eu tenho que comprar um barco tá ali até aí ah tá ali aqui mãe tá não tá sonhando até aí Délica tá louco muito louco eu gosto dessa música ô Lola quem falou que você pegou a taverna ali do pântano legal isso eu vim agradecer você por ajudar na EFA minha que eu tô descobrindo a receita tá difícil não se precisar alguma coisa com receita ajuda lá pra de negócio de salão e taverna eu posso estar ajudando que nem como eu ajudei um rapaz que pegou um salão agora a gente toda a pessoa que começa a pegar tá vendo o salão que eu já tenho uma experiência de três meses aqui no salão tô conversando com a menina que frio tá friozão não tá não não tá achando que tá frio não eu só queria ver a gente pra pegar de uma vez se vocês querem acompanhar daí ótimo se vocês querem acompanhar aqui vim aqui na descrição do perfil tudo bem é só pra testar mesmo mas muito obrigada viu Thalia de nada quem que pegou a ferraria daqui Thalia você sabe então pegaram a ferraria daqui mas faz quase uma semana até agora então pegaram a ferraria daqui quase uma semana e eu eu não vi até hoje os ferreiros e outra os chineses que é desse coletor duas semanas já que eu não vejo eles essa coleta não fica disponível não tá em crise pra todo mundo tá em crise mas essa pergunta eu fiquei sabendo que é um rapaz que pegou lá mas parece que uma coisa a única coisa que tá funcionando aqui é meu salão você tem cara de mal eu gosto disso deveria ter eu coletor daqui eu tentei pra entrar em contato não é nada deveria ter alguma empresa ali em Enesburgo eu vou falar com o prefeito pra botar uma armaria ali porque ali tem uma loja de armaria que é aberta tem um monte de arma lá dentro mas não funciona olha, eles estão com borbolitos aí que vai ter uma armaria lá em Blackwater é ah sim uma conhecida minha já preencheu o formulário lá pra tentar pegar mas faz muito sentido ter uma armaria em Blackwater sendo que tem uma é que Blackwater e Valentine tem uma distancinha boa é não, mas tem uma é tem o Dakota River ah não verdade ela meio que ia ficar no meio do dos pontos dos alas das armarias tem uma em Tambor e de um Blackwater eles vão vender arma meu pai mandou um pombo aqui certo disse que é pra você encontrar eles lá no hotel de Strawberry tá, eu tô indo pra lá vamos lá rapaz de ouvir o vírus se quiser ir tá bom desculpa tava militando até mais até mais até mais até mais obrigada viu amém filhos qual que é a raça desse cavalo de dor sei lá filho roubei tô brincando não roubei né o criação é tudo minha meu eu do céu como que não existe roubo filho na verdade eu emprestei ele pra humanidade chega quase só um segundinho filho galera rapidinho só atender o salão um segundinho pessoal evenin' mister hum-hum hum-hum Tchau. 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 Vamos embora filho. Você me desculpa viu. Tava, meu eu, as vezes eu preciso parar refletir e saindo lá pro hotel de strawberry. Grandes coisas podem ou não acontecer por lá. Xerbota Tchau. Oi Jesus. Tudo bem? Eu fiquei pensando também nos possíveis acontecimentos que podem ocorrer lá né. É verdade. Deixa eu só parar aqui pra ver se os cavalos tomam água. Sei que ele não é meu, mas as vezes ele tem né. Essa raça aí eu nunca vi um americano com ela mesmo não. Tá bom. É, eu tô achando que é de alguém, mas enfim. Eu vou cuidar bem dele, eu vou devolver para o armadilho bonitinho. Fala Blitão, como que tamo? Você já tava aí né Blitz? É igual GTA? É igual GTA, só que você precisa do Red M. Vamos embora. É, vai ser uma reunião noturna pelo jeito. E se a gente não chegar de manhã talvez eles vêm atrás da gente. A gente falou que chegava pela manhã né. Como é que é um daquele rapaz lá que anda com você ou que falou isso pra ele? Quem é que você tá falando? Aquele que você falou que a gente vai chegar pelo amanhecer. Ah, então. É o Roy Coisa Boa. Sobrenome Coisa Boa. Na verdade o sobrenome dele é outro. Eu acho que não viu. Eu acho que não. O que o Roy vai fazer? Não tinha dinheiro pra machada, não tem uma arma. Não tem o que fazer. Mas, assim, eu tô otimista com isso. Eu não sei se vai dar ruim não. Gente, relaxa. Tá comigo, tá com eu Batarosa. O que pode acontecer? Nada de ruim vai acontecer. Vai acontecer pelo jeito não, mas comigo acontece né. Eu não volto. É, não vai não filho. Você vai morrer sim, mas é de um jeito muito mais cômico que esse. É, como assim? É, não posso falar né filho. Senão eu vou alterar aí. A linha do tempo, entendeu? Eu vou morrer depois de casado com a Sandra ou antes? Aí que tá. A chave da questão é exatamente essa filho. Se você vai ser enterrado no caixão branco ou não. Fala ao Minigold como que tão. Ah, mas. Mas é importante que você ainda prevaleça com a sua virgindade, viu Vota? Sim, sim. Eu sou puro ainda, viu? Sim, acho que eu não lembro do Alfredinho. Tiraram o Alfredinho, né? Falando nisso, cadê o Alfredinho? Você tem visto ele? É boa nem saber, viu Jesus. Fala com ele, tudo bem? Eu acho que ele tá mais pro lado de cá do que do lado de lá, viu? Vai tanto tempo que eu não o vejo, viu? Ele tá sempre por aí, mas ele fica aqui agora. Eu vi ele mais em roads. Só fica lá agora. Sim, será que ele tem contato direto com os ciganos ou não? Ele é uma pessoa neutra, né? Ou não? Então, Jesus, eu vou te falar. Ele tem contato direto com os ciganos ou não? Eu não tenho certeza, mas... Fala a mim, filho. Mas o... o Drago queria... colocar ele no ciganos, entendeu? Não sei se ele chegou... a concluir isso daí, mas foi algo que o Drago não disse. Eita. Coisa boa. Esse daí já vou tirar uma bunda quando tava lá, viu? Essa carretinha aí é do... É de madeira, né, não? Não, essa é a carretinha da refinaria de petróleo. Ah, é porque tem mentem lá... Refinaria não, de... extração de petróleo. Tem um possível humilhante atrás da gente, viu? Ele não tá mascarado ainda, mas que... nada impede que ele coloque. Não tem por que fazer disso, algo... Conversável, se alguém abordar a gente, porque... Eu duvido que... Pelo nível dos assaltantes que estão aparecendo, vocês vão querer conversar, viu? Pois é, o de lá mesmo já foi... Duas palavras que a gente colocou... Amém, filho! Pô, também você tá com... Com a quantidade muito alta de mendigo, viu? Sim, né? Mas não tem emprego, ué? A gente empregava no Oeste, agora eu não consigo. Tem cinco empregamentos, olha pra você ver. O LeBlanc... O LeBlanc... Fala Rich, tudo bem? Não, tô indo com bota rosa. O LeBlanc chamava LeBlanc quando trabalhava pra mim. Ficou mendigo, virou Zé Branco. O... O Roy Coisa Boa chamava... O Roy tinha um sobrenome. Agora ele tá vendo... Tá tentando ver Coisa Boa em tudo. Daí ficou Roy Coisa Boa. Então tá em estado ali que não tá tão legal, viu? Bota rosa é deles, bota rosa no Oeste. Mas ele vai tratar de outra coisa, não tem nada a ver. O que? O LeBlanc... Ele é vagabundo mesmo, viu? Ele é o mais vagabundo. Ele fica uma armadilha o dia inteiro afimando faca sem fazer nada. Impressionante, meu ilho do céu. E aí quando a pume bate, ele vem pedindo... Alguém tem um pãozinho, uma aguinha. Ele... Ele é o mendigo original, filho. Ele é o mendigo original. Ele não trabalha, não levanta um feno, viu? Ô Jesus, calma aí que eu vou me concentrando que a gente tá chegando, viu? Vou dar uma pensada aqui. Meu Deus. Tranquilo, filho. Mano, não faz sentido envolver banda. Não faz sentido envolver nada, Rich. Não faz sentido envolver nada, velho. Esse é um assunto pessoal meu. Eu fui, tipo, roubado, Rich. Pela irmã dela. Eu tenho que seguir o RP que eu conversei com ela em Valentine, velho. Eu já tomei essa decisão há uma semana atrás. Eu só tô fazendo RP agora porque foi o dia que a gente vai conseguir se encontrar. Não tem porque eu desviar disso, mudar, ir com força armada, nem nada do tipo. Se eu tiver que me fuder nesse RP, eu vou me fudendo, vai. Mas assim... Eu tenho que confiar na palavra dela, tá ligado? Apesar que ela não prometeu nada. Ela só falou que se sujasse pra eles, eles iam vir atrás de mim. Eu tô indo atrás deles antes. Coelho, bota o chutando balde no Spotify. Você ouviu essa música? Que massa. Galera, quem quiser marcar nosso no Instagram aí, velho. Marcar a live aí, tirar uma fotinha da tela. Pra gente divulgar e trazer mais gente aqui, mano. Seria muito bem-vindo a ajuda, né? Compartilhando o perfil aqui. No perfil da live. Sr. Thomas. Só quando você usar o cérebro... Mano, vocês são muito fanficers, galera. Eu entendo que vocês gostam do personagem. Eu não acho que o personagem vai levar PD hoje e que ele vá de forca. Mas eu tenho que seguir uma linha de raciocínio. Não posso mudar conforme o que vocês querem que eu faça no RP, velho. Eu tenho que fazer o RP conforme o que tá acontecendo aqui, mano. O Jesus já tomou essa decisão faz uma semana. Eu não sei porque vocês estão implicando agora. Você nem leu, Júnior. O que que você falou? Exato. Eu tô seguindo a linha do tempo do RP, velho. Eu tô seguindo o que foi programado nos episódios anteriores, velho. Exatamente o que eu programei. E o que a gente fez no RP são situações que geram consequências e eu tô fazendo agora. Meu Deus do céu, chegando. É, então... Vim de lá até aqui com os olhos fechados pensando nela. Não sei se eu vou ficar muito feliz não. Pera aí, deixa eu ver. Vou até aqui na frente. No sério... O Sr. Oô. é o jesus aí sim filho só você parece do hotel aqui ó o senhor por gentileza guarda aqui na aqui na rua com a gente o senhorita sandra tudo bem você filha pode ficar à vontade sente aqui no na poltrona não pode ficar na poltrona filha eu sou só um convidado anfitriã você a gente aqui do meu lado na direita deixa eu sentar aqui senhorita sacha com se com licença eu aceito uma bebida na verdade aceito filha se tiver alguma coisa parecido com água de água de dente ou álcool industrial que eu tô bebendo umas coisas mais pesadas no oeste viu pode ter um poderia servir ele ou safra não não eu tô hidratado eu só queria uma bebida mesmo mas mas tudo bem obrigado blitz pelo senhor eu recebi o pombo do senhor e estou aqui o que senhor tem para falar bom eu acho que seria conveniente e já que o assunto é particularmente sobre essa acha que a gente conversar assim particular sobre isso não eu acho assim já que o assunto é sobre o envolvido entre vocês dois então nada como um falar na frente do outro pra gente colocar logo ou uma pedra em cima disso ou resolver de uma vez entendeu uma bala né que vocês estão esperando a falar todo mundo armado tão armado mas ninguém vai te fazer nada eu já não te disse que eu dei minha palavra para você sim sim ninguém iria fazer nada com o senhor você é uma pessoa muito boa sandra e eu senti isso na última reunião que a gente teve senhor homer obrigado pelos dois subgifts bom pode falar vamos lá naquele dia na reunião em vão rone a gente tinha deixado acordado que não ia acontecer nada a gente ia perguntar primeiro e depois atirar entre outras coisas só que como a gente conversou em em valentine as coisas saíram do controle e tudo que pareceu e tudo que aconteceu em volta daquela situação fez parecer que na verdade o envolvimento seu era era real em relação a uma atitude que a sacha teve lá em road e eu perdi naquele dia foram sete arcos algumas coisas enfim deve ser para cima de uns 300 dólares o prejuízo que eu levei em relação a isso mas isso não foi o pior da situação pior que foi a sua irmã me roubou de cara limpa e quando ela cometeu o crime de cara limpa no minuto seguinte você tinha eu tinha encontrado com você o senhor traco na porta da de road e isso a gente já conversou em valentine já foi explicado agora continua o seu ponto não meu ponto é o seguinte filha na verdade porque eu não queria conversar com a senhorita sacha presente eu não vejo sentido você fazer algo contra a tua irmã estando em frente a ela mas eu lembro você ter dito que uma punição severa seria feita por parte dos ciganos se eu não tivesse denunciado vocês aos oficiais exatamente tudo bem o que eu tô propondo é o seguinte eu quero retirar da trilha o meu boletim de ocorrência em relação a isso continuar vivendo a minha vida e minhas coisas de volta é simples só isso na verdade seria cabível uma punição para a senhorita sacha mas eu sei que você não vai fazer isso senão ela não estaria presente na reunião filha bem agora falar só uma coisa para o senhor o senhor acha que o senhor tirando a queixa do mesmo jeito vai estar pagando as informações que você passou da mente dos oficiais eu tenho certeza que sim filha ele não tem porque investigar se não tiver um boletim de ocorrência aberto boletim de ocorrência é literalmente isso é para você ter uma investigação em cima disso só que o senhor já colocou ele na nossa reta entendeu porque você pode tirar a queixa que o senhor fez pode falar o que for mas ele já sabe tudo o que ocorre aqui em cima agora entendeu então é aquilo eu acho que você não tá em direito assim de exigir assim uma punição porque se a gente fosse exigir uma punição eu não estou exigindo nada é só um acordo entre cavaleiros aliás senhorita e cavaleiros agora na sua frente eu dou a cabeça da minha irmã para vocês só que eu quero a sua cabeça também pelo que você fez com o bando inteiro mas o que eu fiz o que gerou uma consequência para você senhorita você denunciou a gente para os oficiais você acha que era para você estar respirando ainda agora aqui a gente está sendo bom demais ainda entendeu entendeu então eu acho que isso de você pedir um castigo eu aceito eu dou a cabeça da minha irmã só que a gente quer a sua porque do mesmo jeito que ela acabou com você assim já que você fala você também ferrou a gente entendeu porque você entregou a gente para os oficiais do leste sim sim eu entreguei vocês para os oficiais do leste na verdade eu entreguei informações que poderiam causar uma consequência mas até agora pelo que você disse não aconteceu nada e se eu retirar o boletim de ocorrência se a investigação não chega onde envia de fato é só mais uma pergunta em valentine o senhor disse que estava seguindo sua vida não fazia mais parte de bando nenhum exato só que eu recebi informações vou falar nome que eu eu não escondo o alfred me falou que o senhor está com envolvimento com como chama o homem acho que é um italiano um tal de sim exatamente sim só que vamos lá vamos entender o que já acontece em relação ao Richie e a mim e é uma informação que eu já te passei Sandra em valentine eu falei sobre isso a gente fez alguns fósitos juntos inclusive fizemos um último um mês atrás e a gente perdeu miseravelmente e foi isso não tive nenhum envolvimento a mais ele é uma pessoa que passa em armadilho a gente conversa sobre as coisas mas não tem nada combinado não existe nada nenhuma operação ilegal nada acontecendo no Oeste onde eu me incluo num bando você está certo disso eu eu tenho certeza absoluta inclusive escutamos suas palavras aqui e se depois por acaso a gente acabar descobrindo por informantes que o senhor está envolvido em outras coisas aí homem aí já vai ser outra história mas senhorita Sandra se eu estou te falando desde o começo desde nossa primeira reunião do nosso primeiro encontro envolvimento quando a gente deu a cara a tapa enfim e mostrou a que viemos eu deixei claro com você com a verdade para trás para trás Jesus tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem a gente tinha resolvido eu tinha dado minha palavra você acabou ficando chateado e acabou ocorrendo tudo isso por causa da imbecil da minha irmã também que estava na reunião e acho que não prestou atenção o que ocorreu Só que é o seguinte Se você quer cabeças Então é isso, é Trocas, a gente dá uma cabeça Por uma cabeça, entendeu? Certo, mas não faz sentido ser a minha, né? Eu sou a vítima aqui, não ela Vítima? Você denunciou Nosso bando inteiro Filha, vocês quebraram um acordo A tua irmã estava presente Ela quebrou Mas tudo bem, se ela é tua irmã de sangue Estava presente numa reunião Onde cabiam duas partes O leste e o oeste Não faz sentido, Sandra Se você não me encontrou por pombo Me encontrava pessoalmente depois Esperava, não saia agindo Sem pensar Mas você estava na cena do crime, no local do crime Na mesma hora, não fazia sentido, Sandra Mas eu te expliquei o que aconteceu Entendeu? Eu te expliquei Você agiu sem pensar Porque você é assim Você fica nervoso E acaba metendo Os pés pelas mãos Entendeu? Certo Eu acho assim O senhor Tivesse chegado em mim Ela ia Eu te falei Eu te levaria ela Na sua frente Ela ia te devolver Tudo Que eu falei isso pra ela também Entendeu? Agora Se você vem aqui Falar de tirar uma queixa Que você não vai conseguir pagar Da cabeça dos oficiais Toda a informação que você passou Entendeu? Isso na verdade Eu passei pra alguns oficiais Mas tudo bem Foi aquela denúncia A gente não se falou Não falou mais nisso A partir daquele momento Não existia uma investigação Entendeu? Inclusive A única testemunha Que poderia corroborar Com a história E ajudar Inclusive A pagar tudo isso Seria o senhor Thomas E ele sabe Enfim Vocês já estão atrás dele Porque eu sei Que ele recebeu alguns bombos Com o nome do senhor Thomas Sim Ele que é agora O proprietário Do clube da luta E que mexe com algumas coisas Também Por trás Vamos lá Na verdade Ele não está mexendo com nada Até onde eu sei Ele participou dessa denúncia? Bom Ele participou dessa denúncia? Seja sincero Vamos falar uma coisa aqui Vamos colocar então As verdades aqui Na mesa O que ele está me falando é Se vocês estão Não estão mandando bombos Para ele de ameaça Todo dia Eu não sei quem é Porque estão falando Inclusive Particularmente O que o senhor está falando? Sim Ele recebeu bombos A gente chegou Numa reunião Desde aquela conversa Desde aquela conversa A gente nem sabe mais De vida nenhuma De vocês Entendeu? A gente tem mais o que fazer Agora Você denunciou E com a sua denúncia Eu quero saber Você envolveu o Thomas Juntos? Sim Eu envolvi Eu falei para ele Que tinha sido sequestrado Era na verdade Um complemento Da minha denúncia Isso já era mais uma coisa Que eu queria saber Porque Realmente Então os dois Com certeza Os oficiais chamaram ele Para ter uma prova Eu não sei se Olha Vamos lá Denunciaram Tudo bem Vamos lá agora Ele não foi uma denúncia Ele é uma testemunha Eu envolvi o nome dele E se procuraram ele É para ele corroborar Com a história Agora vamos Só entenda Minha linha de raciocínio Em relação a isso Mais uma vez Estão Colocando As coisas Dentro dessa história Que é impossível Pensar o contrário Ele vem recebendo ameaça Desde Da denúncia Não partiu da gente Tudo bem Mas não partiu de quem? Quem mais sabe disso? Uma ameaça da gente Entendeu? Está voando pombo direto E também não faz diferença Se ele está sabendo Se ele corroborou com a história Ou não Essa denúncia Vai sumir por completa É isso que eu estou te dizendo Entenda o seguinte Eu acho que não Porque Como o senhor falou? No dia que eu estava Bom Deixa eu só concluir Não vou deixar o senhor falar Tudo bem Tudo bem No dia em que eu fui roubado Pela tua irmã De cara limpa Dentro de 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 Rhodes Entendeu? Dentro de Rhodes Que ela saiu E pegou essa carroça Você estava no local do crime Na cena do crime Um minuto depois Inclusive Tudo bem Deixa eu te falar Eu estou te falando A minha linha de raciocínio O que me fez pensar Que você estava envolvida Você estava no local do crime Na hora do crime E você disse Que quase foi atropelada Pela mesma Se você Irmã dela Não reconheceu ela Quem mais se reconheceria Filha? Eu sabia que eu conhecia Ela de algum lugar Você disse que estava escuro Que não viu Estava muito escuro Eu estava Em uma discussão Com um dos meus Entendeu? Estava muito chateada Não vi A pessoa que passou Com a carroça Quase me atropelou Que passou muito rápido Eu até Se eu soubesse Você acha que eu ia falar Ela foi por aquele lado Senhor Jesus Vai atrás dela Entendeu? Eu não sabia Que era ela Igual eu te falei Eu não preciso De ficar Escondendo E mentindo Eu não duvido disso Eu não duvido disso Mas agora Fale De verdade Quando vocês Me procuraram lá Daquela vez Não parecia Que eu estava Fazendo fumaça E vocês não acharam Que de fato Eu estava fazendo fumaça Não Realmente É a mesma coisa Foi um mal entendido Você Na hora que o italiano Falou A gente achou Realmente Você estava Entrando no negócio E quando eu cheguei Para conversar Você falou Estou entrando No ramo Obrigado Eu quero ver Se vocês veem Mas bem Aquilo ali Eu não quero nem saber Mais daquelas Não Tudo bem Mas eu estou falando Só que A tendência Do ser humano É de fato Pensar as coisas Com as coisas Que ele tem em volta Sim homem Eu liguei os pontos Foi só isso Desde quando A gente tinha conversado Você deveria Ter feito o que? Vinha falar comigo Direto No momento Que aconteceu isso Eu te mandei um pombo Naquele momento Você foi Diretamente Nos oficiais Filha Eu não estava Eu não estava Se o pombo não voou Cara Calma Resolve as coisas Com calma Aprende isso Não vai já Retendo os pés Pelas mãos Tudo bem Agora entenda o seguinte A partir do momento Que eu não tenho Nenhum vínculo Com um bando criminoso Eu não faço parte De um bando Por que que eu vou? É isso que a gente Está sabendo Porque o Alfred Falou que você tem Envolvimento Com o bando Lá de baixo Mas quando eu disse Que eu tinha envolvimento Foi de fato Para fazer forte Filha E qualquer outra coisa Que tenha sugerido Uma ligação Não existe Eu não fiz mais nada Mas agora Eu quero te falar Uma coisa Se daqui pra frente A gente descobrir Que você tem envolvimento Com o bando Lá de baixo A gente Vai entrar Em guerra E vocês podem escolher Cabeça contra cabeça Finalização direta Ou Esquecimento Ou se não A gente Vai vir aqui Nessa cidade Que você está vendo Você escolhe Seus melhores homens A gente escolhe O nosso E vai ter um embate Quem vencer É dono do território Entendeu Eu não quero território Eu quero meu artesanato De volta Eu quero meus arco Eu não quero nada disso Não estou falando Não estou falando do senhor Estou falando Se o senhor tiver Envolvimento Com o bando Lá de baixo E a gente descobrir Que você está Envolvido com o bando E estão De falcatrua por trás Querendo A gente A gente vai querer Em dobro É igual Estou te falando Vocês vão chegar E vão escolher Uma guerra De cabeça Contra cabeça Certo Uma guerra De esquecimento Gabriel Muito obrigado Pelo Prime Controlem Os seus melhores homens E a gente decide Isso aqui Em Strambury Está conversado? Estamos conversados Até certo ponto Calma aí Deixa eu só colocar Os pontos Do que eu acho E enfim Você pode discordar Ou não Tá? Você está me dizendo Então do que eu entendi Que eu não posso Fazer parte De nenhum bando Ou que Esse bando Não pode conflitar Com vocês diretamente Porque isso é óbvio Em Van Rony A gente já conversou Sobre isso Eu não quero você Como inimiga Eu quero transitar Por todo o condado E poder fazer O que eu faço Que é conversar Com as pessoas Enfim E ter o direito De vir Já tinha decidido Só que não pareceu Eu não queria Eu não queria mais nada Nem com você Nem com o Thomas Com ninguém Eu queria ficar No nosso canto Fazendo as nossas coisas Só que Infelizmente Essa mulher Que está do seu lado Aí Fez essa Idiotice Entendeu? Sendo que ela sabia Que a gente Reside Nossos pais Reside em Holdes A gente sempre falou Holden Não tem lugar Ela é muito feia Se o senhor Tiver Se o senhor Se o senhor Tiver Com certeza Eu falei Na cara dela E falo Aqui na Sendo que Ela é Só que você Não procurou Você preferiu Entregar A gente Os oficiais Entendeu? Sandra A única coisa Que eu posso fazer Perante a lei Do condado É denunciar Um roubo Quando eu Sou roubado Quando acontece Alguma coisa Eu não fazia parte De nenhum bando Não tem porque Eu ter lei Sobre bandidos Não existe isso Se o senhor É homem de bem Então o senhor Nunca Teria se envolvido Com nenhum bando Porque você era Do bando do Dom Entendeu? Que a gente sabia O Dom Era meu funcionário Que não é bandido Que não é isso Que não é aquilo Só que é Totalmente ao contrário Entendeu? Se você entrou Nessa Coisa de ilegal Então respeita O ilegal Entendeu? Mas eu não entrei É isso que eu não tô entendendo Pelo amor de eu Filho A coisa É entre a gente Não é entre o oficial Aquele dia Naquela reunião No Rio A gente ia Propor exatamente Isso pra vocês A gente ia Deixar vocês Tranquilo E Só que Sem envolvimento De oficial Obrigado pelos beats Só que aí Você brincou Com a minha cara Chamando eu Pra uma corrida De carroça Pelo amor de Eu sempre tive Eu sempre Tratei você Dessa forma E vice-versa Você tem liberdade Pra brincar comigo Lá no começo Pelo menos Foi dessa forma Eu aceito Suas brincadeiras Só que ali Era uma reunião Que não fazia sentido Fazia assim Não Era uma reunião Sobre algo Que nunca aconteceu Mas Aquilo ali Ficou no passado A gente Tá vendo agora Eu te dei Minhas cartas E você Deu a sua Certo Por uma civil De cara limpa Dentro de uma cidade Em Rhodes É óbvio Que eu iria Tomar uma atitude Uma vez Que eu procurei você Você estava No local Do crime Na hora do crime E depois De dez minutos Quando eu racionalizei Que você era Irmã dela Eu fui te mandar Um pombo E você não estava Mais ali A minha raiva Na hora Me consumiu De fato Eu não vou negar Em relação a isso Só que A tua irmã Foi chamada Pelo boletim De ocorrência A gente ia resolver As coisas Naquela hora Ela pagaria Pelo crime dela Não envolveria Seu nome Nem nada Ela preferiu Negar o roubo De cara limpa E Preferiu Deixar eu Mais furioso ainda Ela poderia Ter pagado Pelo crime Com os oficiais Naquele momento Você me entendeu O que eu Como Jesus Cristo Pensaria Uma vez Que ela Estava presente Naquela reunião De paz Entre eu E você Que ela Estava Ficou Uma hora e meia Calculado Uma hora e meia Na mesma sala Falando Que a gente Não ia roubar Uns os outros Ela vai Faz um roubo De cara limpa Então E você podia Seguir Você podia Seguir A reunião Num primeiro momento Não conseguiu Entrar em contato Comigo Com o pombo Mas é que não Fazia sentido Para mim Isso era Cúmplice E E E E Ela Teve A chance De se retratar Ela podia Fazer isso Na vendas Oficiais Não importa O que Estava Vendo Entre vocês Gente Mas é claro Que importa Você está me entendendo Que toda essa atitude Que tudo que aconteceu Foi por causa dela Eu ia resolver Tudo bem Mas você está colocando Eu como culpado E criador do caos Sendo que tudo começou Com a tua irmã Tudo bem Ela criou o caso Mas você foi Colocar um bando Inteiro Na boca Dos oficiais Entendeu Nos ouvidos dele Cara E não adianta Você ir tirar a queixa Adianta Que o que você falou Está lá Sob a lei do condado Adianta Eu posso simplesmente Não existe lei Nesse mundo Entendeu A lei Quem faz é o homem mesmo Tudo bem Que o homem faz a lei O senhor é marxo Não Mas eu tenho contato Com os marxos Sim eu sei filho Não sabe Eu sei Eu sei que eu posso Retirar a queixa A qualquer momento E não foi com o marxo Que eu fiz Foi com o subxerife Feito O senhor quiser O senhor denunciou O bando do Sobre o Monshine Não denunciou Então pronto Um minuto Olha aqui O senhor pode tirar a queixa Pode fazer o que o senhor quiser Eu não estou pedindo Não estou exigindo Nada O senhor vem aqui Atrás de uma cabeça Você quer a cabeça dela Eu quero a sua Agora Se você Daqui pra frente A gente descobrir Que você tem algum envolvimento O que aconteceu Que aconteceu que o senhor Perdeu o seu artesanato O que aconteceu Que uma freira Apareceu em armadilho Prometendo pra gente 100 dólares Por cabeça Que ajudasse ela Na proteção de um trem Entendi Antes disso Antes disso não aconteceu nada Gente ó Tá dado o recado Cabeça Contra cabeça Não Não faz sentido Eu estou disposto Eu não quero nem a cabeça Da tua irmã Eu quero tirar a queixa Eu quero meu dinheiro É só isso Eu quero também que você tire queixa Porque não vai adiantar de nada Você pode deixar sua queixa lá E a gente vai ver o que vai acontecer E outra É aquilo Se Mais uma vez Eu repetindo pra você Eu quero que você Escute bem Depois disso Não vai ter mais Volta A gente Não tem medo De De morrer aqui Então é aquilo Se a gente descobrir Envolvimento do senhor Que está falando De pé junto Aqui pra mim Que não tem envolvimento Com o ilegal Se o senhor Certo Tiver envolvido Com alguém E tiver por trás Organizando Pra fazer ataque Em Na gente Tá falado Não Isso não vai acontecer Se eu tiver em algum bando Isso nunca vai acontecer Calma Deixa eu te explicar Assim que tiver o primeiro ataque Eu quero Uma guerra De vida ou morte Entendeu Tudo bem E se vocês Não aceitar Vida ou morte Eu aceito ainda Esquecimento Um pouco de câmera Cuidado Só um momento Deixa eu só Eu tô com câmera Peraí Só que E outra Irmã Você também Levanta um pouco Mas olha Eu tô falando sério Sandra Eu não vejo sentido A gente chegar Num ponto Porque Simplesmente Não evoluímos nada Da conversa de Valentine Pra cá Eu tô propondo Uma coisa real Pra vocês Eu tô propondo Uma coisa Vocês colocaram Toda essa situação Eu não queria Eu não queria mais nada Com vocês Eu também não Só que a tua irmã Cometeu um crime Contra a honra de vocês Contra a palavra de vocês Na minha frente Com cara limpa Isso não quer dizer nada Meu eu do céu Não faz o menor sentido Que é muito E a gente ia dar o castigo Pra ela Só que você Você tá falando mais Fala mais alto Mas que castigo Que você ia dar pra ela Sandra Não faz sentido Isso que você tá falando Sandra Eu falei pra ela O que ela fez Foi imperdoável Entendeu Ela passou por cima De uma reunião Que eu tinha feito Com vocês Ela Pegou Roubou Diante da Padaria do meu pai Tá escutando Uma coisa que a gente Não faz É cometer Qualquer coisa Ali em Rhodes E ela quebrou Todas essas regras Se você tivesse Chego em mim Ela ia pagar Muito bem sim Entendeu Nem que não fosse cabida Mas Ela Mas eu achei Que você era cúmplice E aí que tá Enfim As coisas A gente ficou uma hora e meia Ela tava na sala de reunião Do teu lado Ela responde por vocês Eu tenho Muitas coisas Pra fazer ainda hoje Eu não quero mais Prolongar a conversa O que eu tinha pra falar Eu falei Se você Quiser É esses termos Entendeu A gente tem acabado tudo Só que agora Te deem os termos Se caso Vocês lá de baixo Foram querer vir Pra cima da gente A gente não vai atacar primeiro Olha Vamos lá Calma Escuta Escuta Galera Se você Se você Estiver Lá pra baixo Planejando Alguma coisa Pra vir A gente vai estar esperando Só que Quando vir É isso Vai ser cabeça Contra cabeça Se vocês não aceitarem isso Esquecimento E se esquecimento Não for Tem essa proposta Vocês Eu dou a oportunidade De você escolher Seus melhores homens A gente E o nosso E vamos ter um embate Aqui nessa cidade Que você tá vendo Tudo bem E quem vencer Encerra isso Assim que eu tiver Um bando armado Gigantesco Eu vou fazer uma proposta Porque não faz sentido O que você tá falando Eu só quero trabalhar Com o Rich Ou com o Don Exato O Dominique Eu gajei Ele O rapaz sumiu Que Rich Filho O Rich Eu fiz forte com ele Não teve mais nada Em relação a isso Não é o que a gente Tá sabendo Por Mas tudo bem Se você quer falar De boatos Tá chegando pombo direto De ameaça Dos ciganos É por isso É boatos E eu tô esperando Eu tô esperando Assim que a gente Dá muita entender Que sim Assim que tiver certeza Aqui Aqui em cima Tá vendo esses homens Todos esses daqui Sim São homens Que não tem medo De dar vida Entendeu E é isso Que eu espero De vocês também Entendo Bem Tá encerrado Nosso assunto Você Tá encerrado Eu vim aqui Pra uma proposta Vocês querem Uma coisa Que não existe Mas tudo bem Vamos embora Ok Sasha tá com a gente A gente não quer Que você tire Denúncia nenhuma Porque não vai adiantar Nada Você Segue vivendo Sua vida Como você falou É um homem de bem Não tem envolvimento Com Com bando nenhum Você tá livre Pra fazer o que você quiser Entendeu A gente não vai fazer Nada com A vida do senhor Nada Nada A respeito Do senhor Só que eu não quero Mais Que o senhor Se meta Com a gente Mãe Eu não me meti Meu eu do céu Foi roubado Pela tua irmã Na minha Na tua frente Sandra Tá resolvido Eu ainda faço Uma coisa pra você Eu ainda vou fazer Uma coisa pra você Você é bonzinha Os seus 300 dólares Eu vou te entregar Daqui um dia Tudo bem Que ótimo Só que é isso Se eu Pegar Ou alguma coisa Confirmar O que eu já falei Pra você Aí é o que a gente Combinou Tá dito Tudo bem Sem problema Sandra Eu agradeço A atenção de vocês Cavalheiros E eu não tive Intenção de fato De ofender ninguém Tá Eu vim aqui Pra resolver Uma coisa E enfim Eu vou sair Do mais errado Da história Resolveu Tudo bem Vale ativamente Sim filha O senhor Tá livre Pra fazer O que o que quiser Oi Sandra Boca rosa Sim Na verdade A gente veio Pra resolver Outra coisa Eu até esqueci Disso A gente poderia Finalizar Só o assunto Eu acho Que não teria Problema De a gente Falar Que Não É sobre Outra coisa Que tá acontecendo O Oeste Aumentou Muito Os assaltos Bem Muito Nada a ver Com isso Então tudo bem De forma Desproporcional Olha Aqui Se a gente For fazer Alguma coisa A gente É contra O sistema A gente Vai Atrás De coisa Grande A gente A gente Não vai Atrás De população Entendeu A gente Vai atrás De população Se caso For Algum Pano Que esteja Fazendo mal Pra gente A gente Vai fazer mal Pra ele Agora A população Aqui Não tem Nenhum Rato Aqui Pra roubar A população A não ser Essa Mulher Infantil Que acabou Cometendo A merda De roubar Sua carroça Entendeu Só que Isso foi Atorvido Então Agora Colocamos Uma pedra Nisso E acabou Só que É igual Já falei Repito Tô esperando Qualquer Coisa De vocês Se Vim É aquilo Cabeças Vão Rolar Tudo Bem Filha Rapazes Eu Agradeço A atenção De vocês E Eu Tô Seguindo Até mais Coitadinho Galera Pera aí Eu vi Que o Fábio Falou Que eu Vendi O Valdir O Tem A ver O Valdir Com Esse Envolvimento Ciganos Galera Esquece 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 O Valdir Não tem Nada a ver Com isso Meu irmão Vocês Estão Viajando Vocês Estão Viajando Mano Valdir Não tem Nada a ver Com isso Eu ia Entregar Eles Para os Oficiais Sendo que O boletim De ocorrência Já está Aberto O Fábio O BO Já está Aberto Ele vai Entregar Uma Informação Eu Vou Entregar O Bando Inteiro Não Já tem O Boletim Já tem Informação Você Se Equivocou Demais Jesus Não Precisava Ter Falado Tudo Aquilo Eu Não Me Equivoquei Nada Por que Que Eu Equivoquei Essa Questão Você Falou Coisa Que Não 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 Em Relação Ao Richie E Ao Bando Em Relação A Forte Eu Já Tinha Falado Faz Muito Tempo Eles Sabem Então Mas Nada Eu Não Falei Nada Que Ele Já Não Soubesse O Volta Rosa Então Por que Ameaçando Lá Acusando Você De estar Com Bando Mas Eu Não Não Tá Todo Mundo Sabe Que Não Tá Mas Assim O It Tá Com Pessoal Que Tá Assaltando Lá Entendeu Tá Forçando As Coisas Coisas Então Assim Por Vocês Ter Coisas De Vão Que Eles Estão Lugando Ele A Você Entendeu Sim Mas Ah Meu Eu Do Céu Se Eu Tiver Que Responder Por Cada Um Que Já Andou Com Migo Eu Tô Perdido Viu Filho Então E Agora Existem Os Contos Mas Assim Tem Que Pensar Com A Cabeça Jesus Porque Eu Não Sei Se 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 A Se A Ficar Na Mão Delas Que Nem Você Ficou Ali Ou Se Você Vai Fazer Alguma Coisa Eu Sei Se Eu For Participar De Algo Te Ajudar Em Na Na Verdade Se Ela Se 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 Exatamente O Que Ela Tinha Dito Em Relação A Honra Entre Outras Coisas A Sacha Nem Viva Estaria E Nem Naquela Reunião Não Faz Sentido Ela Está Numa Reunião Onde Ela É O Assunto Onde Ela É O Interesse Em Comum Se Ela Falou Que É O Que A Uma Dela Fez Errado E E Aí Que Amém! Oh Jesus, desculpa! Dei nada filho, tá tudo bem Mas a tua mão é na da direita Viu? Foi mal, foi mal, meu amigo Que nervoso, que nervoso E outra Jesus Quando eles vão fazer a coisa Tem que levar pro teu rapaz Como é que rapaz isso? Não, não importa Meu Deus do céu, para! Ele cai em raio! Pera aí filho Oh Pai Aos poderes que a mim Foram concedidos Eu ordeno que essa chuva Pare imediatamente Amém! Daqui umas duas horas para Daqui umas duas horas para Ehehehe Tá parando aí Vamos embora antes que ele mude ideia filho Vamos, 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 vamos embora O que que eu tava falando Ô Jesus A questão do forte Todo mundo tava sabendo que foi vocês que tentou fazer aquele forte, entendeu? Mas qual que é o problema de um bando fazer um forte? A gente não invadiu o forte deles Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é Toda ação que vocês estão fazendo Todo mundo tá sabendo porque vocês mesmo que estão fazendo as ações estão falando, entendeu? Então assim, se vocês fazem um forte e saem falando que foi vocês que fazem um forte Eles vão pensar que vocês estão querendo fazer o que? Crescer um bando, entendeu? O que que você vai fazer o que com o forte, entendeu? Agora você, que nem, tava tendo um assalto ali Um dos próprios rapazes que tava fazendo um assalto Tava falando que tava assaltando Então assim, qual a necessidade de tá falando que tá fazendo as coisas, entendeu? Aí vai se espalhar tudo Mas tudo bem, tudo bem Mas isso não foi nenhum ponto chave em questão filho E enfim, eles já sabiam desse forte Na verdade eles tinham conseguido Olha, meu eu do céu Vocês não tem ideia filho Não faz ideia o bota rosa De tanta coisa errada que já aconteceu Entendeu? E assim E sabe o que mais me admira? Teoricamente eu faço parte de um bando ilegal Sendo que eu nunca rendi Qualquer pessoa E nunca vendi uma garrafa de Munchine, um ópio, nem nada Então, ou seja Eu sou a pessoa mais legal do mundo Sem ter feito nada Isso que me incomoda Toda essa situação surgiu E aconteceu por conta de De especulação E isso que me dá mais raiva É, mas assim Dependendo do que já acabou Você não tem É ou...